Podem pra dançar nessa merda porra O povo veio pra dançar, vem pra curtir, então vamo botar pra foshop aqui se cria não se copie Ei piranhas, eu to falando, é o Jinker presidente jk Traca na minha piraca, minha piraca Praquinho me faz de canalta, volta por ti me dá no cenoto É tu que ia beber enforced Vou sentar na pica нулña que tá rasgando na buceta Baile do Planalto Maniou o два de Macaré é buitoso Pi придo vai tá quebrando tudo no baile Vai tá rasgando na buceta Tenta no broço Planalto Tenta no broço Vai, senta pro pai Por cima tu tá demais Tchururururu Tchurururu Vai, senta pro pai Por cima tu tá demais Tchurururu Vai, senta pro pai Por cima tu tá demais Tchurururu Tchurururu Vai, senta pro pai Por cima tu tá demais Tchurururu Tchurururu Só o cavalgado, só o cavalgado, só o cavalgado daquessas putada que brilham Ei, 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 esse, esse, são os clínicos de macarrão Opa, nossa história, tô de música, são os clínicos de macarrão Planalto Planalto Só filha da puta, aproveita que hoje é seu dia de sinal Planalto Sarra na minha Glock, tu pode Te dobro é que lança do forte Aqui no Planalto BBgan na minha Glock, tu pode Sarra na minha Glock, tu pode Te dobro é que lança do forte Aqui no Planalto BBgan na minha Glock, tu pode Sarra na minha Glock, tu pode Te dobro é que lança do forte Aqui no Planalto Toma sequência de vá, 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 O povo veio pra dançar, veio pra curtir, então vamo botar pra tudo Esse, esse são os clínicos de Macaé, o famoso estourador de músicas, o famoso clínicos de Macaé Aperreta pra depois falar que não avisou, vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Vai ao moço, vai ao moço, vai ao moço que tá gostoso, vai ao moço que tá gostoso Então me faze, então me faze, então me faze, então me faze Puta que pariu Toma leite na cara vai, toma leite na cara vai, toma leite na cara vai, toma leite na cara vai Toma leite na cara vai, toma leite na cara vai Atua em concorrência, se já tem isso de Macaé, tá longe pra talar Esse, esse é o JN de Macaé Menina, te juro, tô louco por você Eu te busco mais tarde pra gente se envolver Garoto, eu tô querendo te comer Eu falei que ia brotar e brotei Tu carente a sua causa, eu abracei É certo de você gozar Te faz relaxar Eu falei que ia brotar e brotei Tu carente a sua causa, eu abracei No Planalto, é certo de você gozar E ganha pro Planalto baixar Planalto, nesse clima, friozinho, só voltou você Ô menina, te juro, tô louco por você Eu te busco mais tarde pra gente se envolver Garoto, eu tô querendo te comer Eu falei que ia brotar e brotei No Planalto, cara, entre a sua causa, eu abracei É certo de você gozar Me faz relaxar Eu falei que ia brotar e brotei No Planalto, é certo de você gozar Me faz relaxar No Planalto No Planalto No Planalto No Planalto No Planalto No Planalto Pro Interlo disfarçado Reflete tá na linha Cheiroso bonitinho do lado Cheio de navinha, barada ou cigabana Palas tem demais, o homem bem frajado Sabe como é o pai, sabe o que é isso mesmo Do que sou sensada, o escabá de coco Uma conha e balançada, fazia as faixas de ouro A tropa tá no pique, o homem vomita O vidro de chão que não sou chique Ziga vida direito, comédia, tu se fudeu O rei das faixas rosa, tá ligado a sorrir Seqüência Pau no útero Vai começar, vai começar a putade Pau no útero Pau no útero Pau no útero Pau no útero Não se concentra confiçando pra Fa no vinho só pa Não se concentra confiçando pra Pega ela, amassa ela, dão umas folhas de pica Dão uma piroca na brancetinha Dão uma piroca na brancetinha Dão uma piroca na brancetinha Mas o J no esquema, álcool não é problema Bota na melhor calcinha que hoje vai valer Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Lançando o sabor como sempre Dão uma piroca na brancetinha 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 O canal! O canal! O canal! Não se assustas, não se assustas, não se assustas, só mexe o mu Não se assustas, não se assustas, só mexe o mu Não se assustas, não se assustas, só mexe o mu Tu cano 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 Tupla Norte Eu pedi pra ficar contigo e você não quis ficar Agora que eu sou bandido, tu tá doida pra me dar Me escutou pelo cantinho, viu que eu tava de radinho Vamos lá pra minha treta que hoje eu vou te machucar Vem, desce, sobe no talento, vem fazendo movimento Aquece com a buceta e vem devagar Vem, desce, sobe no talento, vem fazendo movimento Aquece com a buceta e vem devagar Vem, desce, sobe no talento, vem fazendo movimento Aquece com a buceta e vem devagar Vem, desce, sobe no talento, vem fazendo movimento Aquece com a buceta e vem devagar Ela aprontou na minha treta pra me dar A buceta, vem novinha, faixa rosa Senta aqui na minha piroca Senta na minha piroca Senta na minha piroca Senta na minha piroca Senta na minha piroca Tô doidinho pra ver o seu piscina o peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de julho No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível rádio Venca a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Só pra me deixar confuso Doido pra ver o seu piscina o peito Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Fazer contato mais uma porta devagarinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Fazer contato mais uma porta devagarinho, no boquetinho parafuso Vem com a boca devagarinho parafuso Só pra me deixar confuso Vai começar o espancamento, hein? 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 Toque, desce, desce, desce Bum dá no chão, dá no chão e desce Bum dá no chão e desce Com a mão no joelho tu joga pra trás Desce, desce, joga pra trás Que boicinho encoasta, que boicinhoen Hahahaha, aqui é só uma porrada Hahahaha, que boicinhoen Ai que delícia Bum, que boicinhoen Ai que delícia Série gols, uma brega estreita e dura de som É só porrada LZN é foda, foda, foda Você tem o interesse de estar todo fim de semana no bar, mas na mareada as vezes Sua mãe impede que você saia pra curar a janela Vai correr perigo, vai foder com o bandido Alemão não tem peixe Se botar a cara, vai dormir Então vai descendo, vai volar Então vai descendo, vai volar Então vai descendo, vai volar Posição de ataque Desce, desce, desce Punga da no chão e desce Punga da no chão e desce Punga no joelho, tu joga pra trás Desce, desce Joga pra trás Punga da no chão e desce Punga da no chão e desce Nem a estreita e dura de som Você tem a estreita e dura de som